E nesse momento que a gente grava, ela é a principal rede social que as pessoas se conectam? O TikTok eu acho que é uma rede social muito mais atrelada a consumo de entretenimento do que necessariamente conexão. Acho que o Instagram tem muito esse lance do curtir, do seguir. Eu queria entender assim, como é que o vendedor pode construir uma marca pessoal usando o Instagram e sendo mais interessante para a sua audiência? Porque hoje todo mundo tem uma audiência. Não importa se você tem 400, 500, 100, 4 mil, 50 mil pessoas que te seguem no Instagram. Uma pessoa já é uma audiência, né, Nath? Então como é que a gente pode usar essa marca pessoal para aumentar essa conexão entre vendedor e cliente, entre pessoa e pessoa? Muito legal, Leandro. Você sabe que esse post surgiu muito porque eu recebo o mesmo questionamento que é. Poxa, Nath, eu produzo conteúdo no meu Instagram eu entendo a minha marca, eu faço tudo direitinho, eu posto, eu tenho constância, tenho frequência, mas eu não engajo. E aí eu sempre faço essa pergunta que é provocativa, que é, se você não conhecesse você, você seguiria você? Você continuaria seguindo você? Porque o que as pessoas normalmente fazem? Elas acham que as redes sociais é sobre elas. Então você posta tudo de você. Você posta, né, do bom dia, boa tarde, boa noite, café da manhã. Então assim, se eu não conheço você, não estou interessado na sua vida, no seu café da manhã, por que eu continuo seguindo você se você não me oferece nada? Né? É meio cruel até a lógica, mas ela é verdade. Então assim, esse é um exercício que eu sempre falo, vamos fazer. Pega hoje o seu perfil e olha, se eu não conhecesse você, eu seguiria você? Você oferece para outra pessoa. Então é aquilo que a gente falou da marca. A marca pessoal, ela é bem feita quando ela cruza o seu com o público. Se você só está em você, você está se conectando com quem você precisa se conectar para ser a base de uma rede social, que é você se conectar com outra. Você está se autopromovendo o tempo todo. Então a maioria hoje das pessoas utiliza as redes sociais numa ideia de autopromoção. As pessoas acham que produzir conteúdo de marca, seja ela corporativa ou pessoal, é você falar de você. É você se vangloriar. É você falar o quanto você é bom. Quando na verdade é você pensar o que você pode resolver do outro. Que dor você pode resolver para o outro. O que você, como marca pessoal, contribui para o outro. O que você soluciona do outro. Como que você cria a identificação. Como que você se conecta com o outro. Então não adianta, vou colocar o meu exemplo. Como marca pessoal, eu passar o meu Instagram só falando dos meus trabalhos. Nossa, porque meu cliente fez isso, meu cliente fez aquilo. Isso não vai agregar em nada para a pessoa que está lá construindo. O que a pessoa quer saber é através do que eu tenho de conhecimento, expertise na área, como é que eu ajudo a resolver o problema dela. Quando a gente entende a marca pessoal como solucionadora do outro, numa questão de rede social, que foi o que você colocou, você começa a praticar e ter mais resultados. E outra coisa que as pessoas perguntam também, que é um outro erro. Ah, então tá bom. Então eu entendo que a minha marca no Instagram não é sobre mim. Então eu começo a produzir conteúdo super focado na dor, mas ele não é o conteúdo que tem alma. Ele é o conteúdo padrão, ele é o conteúdo genérico. Então isso que é o legal da marca pessoal, ela é aquilo que eu comentei, uma colcha de retalhos que precisa ser costurada e é tão difícil, que é o quanto de você faz sentido estar aqui, o que de você é legal de mostrar, que ajuda na construção, para não ficar também impessoal, porque impessoal você não vai a lugar nenhum, mas o quanto de outras coisas você precisa colocar para não ser 100% autopromoção e não ter o outro lado, né? É interessante, porque a gente parte do pressuposto que, que nem você comentou, eu vou entrar no meu Instagram, eu vou postar aquilo que está acontecendo comigo, muito estimulado, porque eu estou vendo as publicações de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? Assim, sem julgamento, se está certo ou está errado, sem fazer juízo de valor, mas assim, é uma coisa meia que eu faço porque os outros estão fazendo também. E aí, quando a gente começa a olhar para a marca pessoal, a gente fala muito mais sobre se conhecer, a gente fala muito mais de você, por exemplo, desenvolver uma expertise, é algo que eu estou falando muito com o Dani, qual que é a expertise do Daniel, qual que é a expertise do Leandro, o que a gente junto transforma nos super vendedores. A gente não pode esquecer de público-alvo, se eu vou comunicar, eu vou comunicar para quem? Ah, mas é o meu perfil pessoal. Tudo bem, eu sei que lá vai ter sua família, eu sei que lá vai ter seus amigos, eu sei que lá vai ter pessoas que você estudou, sei lá, na pré-escola. Mas um dos exercícios que a gente faz dentro do programa de aceleração, né Dani, é justamente a gente fazer o pitch daquilo que a gente faz profissionalmente dentro do nosso Instagram pessoal, para que as pessoas que estudaram com a gente, o nosso primo, o nosso amigo, o nosso irmão, saibam o que a gente faz. Mas é importante a gente entender a definição de público-alvo, porque senão, na hora de eu montar a minha estratégia de comunicação dentro do Instagram, por exemplo, eu tenho que ajustar a comunicação, eu tenho que falar com esse público, eu tenho que falar com esse público e tenho que falar com consistência. Não dá para eu postar hoje e deixar para postar só daqui 15 dias. As pessoas estão na mídia social todos os dias, então você precisa desenvolver essa comunicação, não diariamente, mas você tem que ter uma consistência. E eu acho que o mais interessante quando você tem esse entendimento é que você consegue ser consistente na tua mensagem. E a consistência na sua mensagem te faz ser uma pessoa confiável. Porque, poxa, a gente tem um mentor aqui, a gente segue de perto o Vitor Damasio. E eu sigo o Vitor Damasio há 10 anos, quase. Acho que 8 anos, mais ou menos. E fazem 8 anos que ele é um cara íntegro, que ele é um cara que fala a mesma coisa que ele fala num evento fechado que a gente participa, entende? Ele fala na mídia social dele. Então, existe uma conexão. E essa conexão é o resultado da marca pessoal. É essa conexão que faz a gente criar relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é eu seguir a Natália, seguir o Daniel. É eu me conectar de verdade. É eu ouvir um podcast e procurar a Natália para falar sobre o tema. É você que está nos ouvindo, vir trocar ideia com a gente no Instagram ou no LinkedIn, como uma parte da nossa audiência faz. Isso é a conexão. É a gente utilizar a rede social para a gente conseguir explorar mais o lado humano. A gente vai falar o que a gente faz, a gente vai falar como a gente ganha dinheiro com o que a gente faz, mas a gente é... Nós somos nós. É como se o Leandro falasse sobre os super vendedores com as palavras do Leandro, com a emoção do Leandro, com a consistência do Leandro, que é diferente do Daniel. Ele está tudo bem. E tem gente que se conecta mais comigo e tem gente que se conecta mais com o Dani. Acho que esse é o lance das mídias sociais. E aí, gostou desse conteúdo? Então eu gostaria de te fazer três convites. O primeiro é para você assistir ou ouvir o episódio inteiro lá no Spotify ou no nosso canal do YouTube. O segundo é para você conhecer o GSV, o Gestão de Super Vendedores, o nosso treinamento de gestão de equipes comerciais, onde você vai entender como você tira o melhor de cada um dos seus vendedores para fazer o seu resultado cada vez melhor. E o terceiro é para você conhecer o RD Station, o melhor e maior CRM do Brasil. Inclusive, o CRM que nós utilizamos na nossa operação comercial. Os três links estão na descrição desse conteúdo. do Brasil. E aí,